Valeu meus bonitos, como vocês estão? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E bem, tivemos aí o State of Play, o evento da Sonic O evento no geral pra mim foi bem fraco A única coisa que chamou a atenção como um título original aqui da Playstation Foi a sequência do Ghost of Tsushima Que agora vai se chamar Ghost of Yotei, tá? Não é um Ghost of Tsushima 2, é um Ghost of Yotei A gente vai ver aqui alguns detalhes sobre o jogo, vamos dar uma olhada no trailer E vamos ver o que a empresa falou também de alguns detalhezinhos a mais sobre o jogo O porquê que é um novo protagonista, uma nova protagonista, né? Por que que houve essa mudança, por que que não voltaram com o Jin Sakai A gente vai ver tudo isso daqui em relação ao game Então, acho que não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa pro vídeo Mas antes da gente falar desse joguinho, vamos falar aqui da nossa patrocinadora que é a Alura A Alura possui diversos cursos onde você pode aprender mais Seja você iniciante, seja se você tá querendo dar um up na sua carreira Ou se você tá querendo adquirir mais conhecimento Na Alura você possui diversos cursos em diversas áreas Como Data Science e Programação O IOX Desenvolvimento de jogos Tem muita coisa dentro da Alura que você pode explorar E o melhor de tudo, cara, é que com apenas uma única matrícula Você tem acesso a todos esses cursos que a Alura oferece pra você O que é bom demais Além desses diversos cursos, diversas áreas que você pode optar por explorar Você tem uma comunidade bem grande, afinal, a Alura é a maior plataforma de tecnologia do Brasil Então você pode estudar com outras pessoas, tirar dúvidas e etc, se assim você quiser E também, a Alura tem, a partir do plano PRO, você pode utilizar a inteligência artificial da Alura Que é a Aluri Com a Aluri, ela é uma inteligência que vai simplesmente te auxiliar a escolher o melhor curso Ou o foco que você está buscando ali dentro Ela vai fazer todo esse trabalho, todo esse auxílio pra você, o que é muito bacana E o melhor de tudo, é que se você clicar no link que está aqui na descrição nosso Você vai ter acesso a 15% de desconto na sua assinatura da Alura E vai poder conferir todos esses cursos aí que estão disponíveis na plataforma Então não perca tempo, clica aqui na descrição e vai lá conhecer a Alura logo Bem, eu vou colocar primeiro aqui o teaser pra gente olhar juntos, né E depois a gente vai comentando A gente vai analisando o teaser também, né Porque na hora do evento a gente vem mais emocionado, mais rápido ali Monte Jotei 1603 Só pra deixar claro, o Ghost of Tsushima, ele se passa em 1200, tá Então o jogo, ele se passa 400 anos após o primeiro Ghost of Tsushima É uma era e uma época bem diferente, tá Você está caçando Você está caçando E agora, todos os Ronin estão atrás de você Ainda acha que você é o caçador? Essa musiquinha de fundo ficou maneira, hein Cenários bem impressionantes, né Esses visuais de Ghost of Tsushima E consequentemente essa sequência Ou não sequência São bem legais A gente pode ver que a gente provavelmente vai ter os duelos de volta Se limpar a espada e fazer isso aqui era bom demais no primeiro jogo Será que esse lobo, ele vai servir... Eu acho que ele é inimigo Ou ele vai servir como uma espécie de guia pra gente Talvez sentindo o cheiro, os caminhos Pode ser, sabia? Eu acho que esse lobo não vai ser inimigo nosso, né É um monte de fude esse daí? Eu não sei Estou chutando, tá, gente? Não sei se é não Você vê um montanhazinha com neve Ghost of Yotei É, a gente consegue ver um pouquinho dos duelos de novo O uso de Armitias a longa distância 2025 é a data do jogo, né Não temos data definitiva Mas deve ser antes do GTA, possivelmente, né Então, cara Eu gostei aqui O Ghost of Tsushima é um baita jogo, né Mas vamos ver qual foi a alegação aqui da empresa Do porquê que houve essa mudança, né Qual são a intenção deles com o Ghost of Tsushima Que na verdade Meio que vai ser uma série Ghost Ao que a gente pode ver aqui, né O que dá pra entender a gente aqui, né Vamos dar uma olhada no que foi falado aqui No blog da Playstation Que a gente não tem traduções pra português ainda Porque o blog da Playstation Brasil é sempre um pouco atrasado, infelizmente Né Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas alegações Eles falam que hoje estão felizes em anunciar o Ghost of Yotei Tá O último jogo O próximo jogo da Sucker Punch, né No Qual é a apresentação da nossa nova heroína, né Atsu Que é o nome aqui Então já temos o nome dela revelado Quando formos fazer o novo jogo do Ghost Nós queríamos manter os pilares principais Estabelecidos no Ghost of Tsushima Jogando como um honin, né No Japão feudal Oferecendo liberdade Pra poder explorar o seu próprio ritmo Belezas do mundo e etc, tá Nós também queríamos continuar a inovar Criar algo novo, né Mais familiar Nós olhamos Pro Jin Sakai Que era o personagem antigo da história E a ilha de Tsushima E mudamos o nosso foco Da ideia de fantasma Ao invés disso Ou seja A ideia do jogo Agora não é ser um Ghost of Tsushima É ser um Ghost É como se fosse uma série Ghost Então Possivelmente Se eles forem fazer um terceiro jogo Vai ser Ghost of Uma outra localidade do Japão Uma outra época Tá Eles falaram que eles amam histórias originais E eles querem explorar isso Tá E queriam ter um novo herói Andando sobre a máscara de fantasma Tá Descobrindo uma nova história E isso nos levou a criar o Ghost of Yotei Uma nova protagonista Uma nova história pra se desenrolar E uma nova região do Japão pra explorar Então o jogo vai ter uma história original Ele não vai ter nada ligado ao Ghost of Tsushima Inclusive Yotei Eu tava até olhando aqui Ele fica num local totalmente distante de Tsushima É bem diferente Tá Enquanto nós estamos É Percorrendo pela história ainda hoje Tá Nós podemos revelar que a jornada de Yatsu Leva lá 1603 Mais de 300 anos depois do evento do Ghost of Tsushima Nossa Nossa história né Ela vai se passar Próximo ao Monte Yotei Que não é o Fuji É o Monte Yotei Ó Agora eu entendi Tá Olhando ali o coração de Ezo Uma área do Japão conhecida como Hokkaido Nos dias de hoje Tá Em 1603 Esta área Ficava fora da Da governança do Japão E era Completas né De Partes de pastos Partes nevadas Tá E perigos aí Não esperados Tá É longe da questão dos samurais Que eram organizados Que viviam em Tsushima Tá Então aqui vai ter uma Ambientação nova Vai ser algo mais Anárquico Eu diria né Não tem grupos Nada se organizando muito Vai ser algo mais a parte Talvez tenham grupos nascendo aqui né Aqui a gente tem algumas screenshots O jogo tá bem bonito E ele vai utilizar A tecnologia Do PS5 Ao que tudo mostra pra gente Vai utilizar bem essas tecnologias Jogo bem bonito assim como Ghost of Tsushima Também é o primeiro jogo Olha lá Da Sucker Punch A construir A ser construído Na base do PS5 Tá E nós estamos aí animados Em mostrar o visual Que nós estabelecemos No Ghost of Tsushima Fazendo o jogo Sentir mais realista ainda Nós temos É Coisas massivas Que deixam você olhar Através ali Na distância do cenário Novos céus Novas estrelas E auroras E mais ali Movimentos realistas Do vento Da grama E da vegetação E mais melhorias Que nós vamos falar Pra vocês no futuro Nossa nova Nossa nova Nosso novo jogo Também vai dar oportunidade De introduzir novas mecânicas Melhorias de gameplays E até mesmo novas armas É uma época diferente Evoluções Então sim É interessante ver novas mecânicas Nosso trailer mostra Um pouquinho do mundo Mas ainda tem muito mais Pra mostrar E nós iremos mostrar Mais alguns meses a frente Incluindo detalhes Sobre a jornada da Atsu Das pessoas E os animais Que ela vai encontrar Ao longo do caminho E nós estamos aí Muito agradecidos Pelo sucesso de Ghost of Tsushima E não podemos esperar Para experienciar Ghost of Yotei Em 2025 Tá Então esse daqui É o Ghost of Yotei Tá As informações Que a gente tem Sobre esse novo jogo Que parece-me Estar bem interessante Cara Parece estar Bacanudo Aí Tá Eu acho que vai ser Um jogo divertido É Se mantendo aí A base Do Tsushima Que é um jogo Que dá certo Colocando novas coisas Novas mecânicas Pra dar aquela diferenciada Mas é um jogo Que roda nessa base E vai ser uma espécie De nova série Ghost Ao que dá a gente entender Então possivelmente No próximo jogo A gente vai ter Um outro protagonista Uma outra protagonista E por aí vai Até a série Der certo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo meu povo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pro povo Até a próxima E tchau tchau